1.500 metros. Certo. David, em 1981, quem realizou os salteadores da arca perdida? James Cameron. Steven Spielberg, Ricardo, nos animais ovíparos, o embrião desenvolve-se fora ou dentro do organismo materno? Fora. Certo. Vasco, em que ano foi declarada a criação do Estado de Israel? 1948 ou 1953? 1948. Certo. Francisco, como se chama o natural do cartacho? Paz. Cartachense. Isabel, que nervo ligou o olho ao cérebro? Ótico. Certo. Pedro, qual é o nome do vocalista do grupo musical GNR? Rui Reininho. Certo. Banca. Cristina, que corante amarelo se retira da açafroeira? Açafrão. Certo. David. Banca. Em que equipa de futebol foi David Beckham, colega de Zinedine Zidane? Real Madrid. Certo. Ricardo, o bolo inglês leva fruta cristalizada ou coco ralado? Fruta cristalizada. Certo. Banca. Vasco, em informática o que significa a palavra em inglesa data base? Base. Base de dados. Francisco, na química, que mulher descobriu o rádio? Madame Curie. Certo. Isabel, que rei português fundou a Universidade de Coimbra. Dom Dinis ou Dom Afonso IV? Dom Dinis. Certo. Pedro, na literatura quem criou o personagem? Miss Marple. Águia da Cristina. Certo. Baixa. Cristina, em que continente fica o país? Botão. Africano. Asiático. David, a sanfona é um instrumento de sopro ou de cordas? De sopro. Cordas. Ricardo, em 2009, com que prémio Nobel foi galardoado Barack Obama? De Paz. Certo. Vasco, em 1972, no filme O Padrinho, quem faz de Don Vito Corleone? Jack Nicholson. Marlon Brando. Francisco, que sigla inglesa, designa uma central telefónica privada? Passos. PBX. Isabel, em 2009, 2010, que clube de futebol foi campeão na Liga SACs? Benfica. Certo. Pedro, que português ocupa desde 2005 o cargo de alto comissário para os refugiados? António Guterres. Certo. Banco. E acabou-te? 240. Acham que é muito? Acham que chega? Vocês é que sabem. Vai lá ao prémio final. São vocês, não sou eu? Vamos lá saber quem é que tem que ir à vida. Quem é o tártaro desta placa de exigência aguda? Vamos votar.